Criminosos usaram carros roubados para retirar o cofre de um posto de gasolina na Grande São Paulo. A polícia prendeu os bandidos que estavam com cerca de 70 mil reais em dinheiro. O Brasil está com a Record. Põe no ar. O cofre ainda estava intacto quando foi recuperado pela polícia militar e levado para a delegacia. Só aqui ele foi aberto. Dentro estava o dinheiro, cerca de 70 mil reais. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que ele foi roubado de um posto de combustíveis que fica na rodovia Índio Tibiriçá, em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Fortemente armados, os assaltantes renderam funcionários e clientes. Dá para ver também quando usaram o carro para bater contra a mureta de concreto que cercava o cofre. Um dos ladrões acertou a estrutura com uma marreta. Sem sucesso, os bandidos roubaram uma caminhonete que passava pela rodovia e finalmente conseguiram tirar o cofre do lugar. Logo depois, frentistas foram obrigados a ajudar o bando a carregar o cofre que pesa 350 quilos. Dali, ele foi levado para a quadra da escola de samba Flor do Morro, em Mauá, um município vizinho. Os criminosos passaram horas tentando retirar o dinheiro, mas acabaram surpreendidos pela polícia. Uma denúncia anônima levou os PMs até o local. Efetuamos o cerco. Na hora que a equipe estava chegando na esquina que era da escola de samba, os indivíduos estavam a visitar a viatura. Eles se evadiram para algumas residências. E lá pelo local a gente conseguiu deter seis indivíduos ainda. Um dos suspeitos ficou ferido durante a tentativa de fuga e está em observação no hospital. Segundo os policiais, o sétimo integrante da quadrilha conseguiu fugir, mas já foi identificado. Um dos suspeitos foi reconhecido aqui na delegacia por uma vítima de um outro roubo que aconteceu este mês também aqui na cidade. A polícia civil vai usar agora o modo de agir da quadrilha para tentar identificar outros crimes que eles possam ter cometido nessa mesma região. As ferramentas usadas para arrombar o cofre foram apreendidas. Depois que o dinheiro foi devolvido às vítimas, o cofre foi entregue à empresa de transporte de valores. Os vigilantes tiveram dificuldade para carregá-lo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.